É, parece que tá sobrando dinheiro no Brasil, porque não tem limite a generosidade do governo para com os estrangeiros. Para o porto cubano, nós liberamos mais de 800 milhões de dólares, isso só na primeira fase. Ano passado saíram dos nossos cofres mais de 500 milhões de dólares em crédito para a ilha de Fidel. Outros beneficiários da nossa camaradagem foram os africanos. O governo perdoou 12 países que nos deram um calote de mais de 700 milhões de dólares. Nada contra o espírito de solidariedade entre os povos, mas é como cobrir um santo para descobrir o outro. Por que financiar um porto em Cuba quando os nossos próprios portos estão sucateados, abandonados? Como perdoar dívidas de ditadores africanos quando a tolerância para os inadimplentes brasileiros é zero? Altruísmo, a custa dos nossos impostos, isso pega mal.